Bom, abrindo aqui o Undershare no seu modo completo Vou mostrar aqui pra vocês resumidamente as partes aí do programa Como é que a tela é dividida aqui Então aqui você tem o menu principal aqui Onde você tem aqui as opções novo Ou abrir um projeto existente Adicionar arquivos, abrir recendo, configurações e sair A opção aqui importante é guardar projeto Sempre que você for fazendo aí suas coisas vá salvando Aqui na parte mais embaixo Aqui a gente tem a tela dividida em três grandes partes Você tem aqui esse pedaço aqui Que é dedicado a esses sete botões aqui Essas sete guias aqui É uma parte aqui muito importante Então aqui você tem multimídia É onde você insere os seus arquivos Os arquivos de vídeo e som e fotos Que você vai utilizar no projeto Aqui você tem opções de texto Aqui você tem efeitos que podem ser aplicados nos vídeos Vários efeitos Aqui você tem algumas imagens que o programa já traz Se você quiser utilizar algumas delas Aqui as transições Que é o que ocorre entre um vídeo e outro Terá um vídeo explicativo apenas para as transições Aqui uma parte legal Aqui você tem opções aqui para você criar introduções e créditos finais Também vamos ver Vamos ter um vídeo aqui Mostrando como utilizar essa guia intro-creve E aqui uma última guia de som Onde você pode inserir alguns sons aí Que o programa já traz Por exemplo aqui Aqui do lado direito Na parte superior ainda A gente tem A prévia Do seu trabalho Então como é que está ficando o vídeo Você vê aqui Ou Também serve para você visualizar um efeito Antes de aplicá-lo Por exemplo aqui E aqui embaixo Você tem aqui uma parte Muito importante A gente chama de linha do tempo Que é a timeline É aqui onde você vai Controlar a ordem dos vídeos É aqui onde você insere A música de fundo E define Quando é que essa música vai começar A timeline é uma parte aqui Importantíssima De qualquer editor de vídeo Mais profissional Né?